Durante a noite, nós tomamos essa ocorrência de roubo à mão armada, na zona rural de patrocínio. É uma modalidade que já vem ocorrendo, nós já tivemos outras ocorrências de roubo, com os modos operantes parecidos. A gente já estava fazendo alguns trabalhos de levantamento, de busca de informações, referente a esse tipo de crime. Durante a noite, nós tivemos mais essa notícia do roubo e, através dos levantamentos, dos rastreamentos que a gente estava fazendo, conseguimos conduzir dois envolvidos para a delegacia e, durante um confronto em que havia outros indivíduos conduzindo dois tratores roubados, mais alguns objetos, um dos criminosos veio a óbito. Durante o confronto foi socorrido, mas faleceu de um socorro. Foram recuperados dois tratores, uma motocera e mais alguns objetos que haviam sido roubados durante a assinante. Renderam as vítimas dentro de casa, as vítimas foram agredidas com coronhadas, com chutes, pelo que foi nos relatado, e ficaram amarradas. As vítimas adultas, as pessoas adultas que estavam na casa foram todas amarradas e colocadas no chão. Obrigado. Obrigado.